Já pensou em poder acompanhar a carteira de criptomoedas de grandes especialistas do mercado financeiro? Seja bem-vindo à segunda edição do Desafio Cripto, uma competição de trade da Bitcoin Trade, que terá a duração de 4 meses e a participação de nomes renomados do mercado. Como vai funcionar? No início da competição, cada participante receberá 5 mil reais. Além disso, no começo de cada mês será depositado mais mil reais na carteira de cada especialista. Esse valor vai possibilitar que cada um gerencia sua carteira de criptomoedas visando obter o máximo de lucro de acordo com a sua estratégia e o seu perfil de investidor, seja fazendo day trade, swing trade ou position trade. O objetivo dessa competição é possibilitar que você aprenda as diversas formas de operar em criptoativos com esses grandes nomes do mercado. Além dessa parte educacional, o desafio também se preocupa com a parte social. No final dessa grande competição, o lucro das carteiras dos participantes serão doados para instituições de caridades escolhidas por eles. Acompanhe o Desafio Cripto 2021, sua oportunidade de aprender com grandes especialistas do mercado.